É logo isso. Veja com os olhos do dragão. Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Finalizador de posição. Já corre. Ai, coitadinha. Que tal? Marcado. Não esperava por essa. Estou tomando um objetivo. Juntem-se a mim. Eu estava aqui o tempo todo. Só você não viu. E aí? Olha pra mim. Estou segurando o ponto. Cimetral, bosta. Cimetral. Que tal? Cimetral foi um objetivo. Cadê o que? Objetivo A. Capulha. Ficou. Tomece o ataque ao objetivo B. Sai fora! Aperta o passo, gente boa! Eu estava aqui o tempo todo. Só você me viu. Aperta o passo, gente boa! Cuidado! Traz você! Que estranho. Agora é daqui pra melhor. Aperta o passo, gente boa! Você está na minha mira. Aperta! Preparado! É hora de curar! Aperta! 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 Sinta a tempura. Aperta! 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 O objetivo dele é meu! Ah, senti a saudade. Continua no objetivo! Agora é daqui pra melhor. O jogo vai campar! Que tal? Me estranhaste? Bom trabalho! Evoito! Evoito! Bem melhor! Aqui estou eu! Evoito! Evoito! Tracer aqui! Procurando por mim. Não! É a minha disposição! Agente de cima! Aumenta! Que tal? Que tal? Meu papel está pronto! Volta já já! Sintam a inseguridade! Evoito! Atravensa! Você está na minha mira! Evoito! Evoito! Por que? Evoito! Evoito! Vitória! Jogada da partida! Épico! Valeu, valeu!